Entre todos os trovadores capixabas, de todos os tempos, a um se merece ser destacado e levado ao mais alto lugar do podre de nossa poesia, pelo seu duradouro e incansável trabalho de cultivo na divulgação da trova em solo capixabas, Clérigo José Borges de Santana. Palmas a Deus. Sem a permanente dedicação de Clérigo, a trova não teria alcançado o sucesso que alcançou entre nós. E mais, trabalhando pela trova, Clérigo levou o nome do Espírito Santo para todo o Brasil, sempre divulgando a nossa terra, seus filhos, seus poetas, suas riquezas, suas belezas, de maneira muito honrosa, poética e enaltecedora. Clérigo procura a todos nós, Clérigo. Foi ele, Clérigo, que no começo da década de 1980, apoiado pelo notável e saudoso operário da trova, poeta Enno Teodoro Vanko deu início entre nós ao movimento de ensino, produção e divulgação da trova, que logo após culminou com a criação do glorioso, fecundo e imortal Clube dos Travadores Capixabas, entidade que congregou poetas do Estado inteiro, juntando todos no ideal comum da prática e divulgação da boa polícia de sete silvaspânicas. O CTC atuante com a realização de seminários...